Chorando se foi Chorando se foi Chorando se foi Que um dia só me fez chorar Chorando se foi Que um dia só me fez chorar Chorando se foi Que um dia só me fez chorar Mão amor que não sabe cuidar Chorando se foi Que um dia só me fez chorar Mão amor que não sabe cuidar Chorando se foi Que um dia só me fez chorar Chorando se foi Mão amor que não sabe cuidar 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 E aí 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 E aí